Fala, Fala e Fala! Vamos ao Fala! Meu nome é Natal Otávio Ribeiro, eu sou do interior do Paraná, Nascim Corbelia, tenho 27 anos, estou chegando agora no Fluminense, 10 anos eu joguei no futebol do Qatar, é bem diferente do futebol de lá para cá, aqui o futebol brasileiro tem muita mais qualidade que lá, eu acho que a questão do Qatar é mais as partes financeiras, que falam muito por lá, mas o Fluminense aqui tem uma estrutura excelente, o jogador tem todas as chances de demonstrar o seu melhor aqui, então estou muito feliz e espero poder ajudar. Estou muito ansioso para poder criar logo e ajudar o Fluminense, sempre ouvi falar muito da história, da grandeza que é o Fluminense, então hoje estou me sentindo um cara muito orgulhoso de poder ter chegado até aqui, e espero poder ajudar o Fluminense e dar muita alegria à torcida. Então, eu cheguei aqui já essa semana, desde o início do primeiro dia eu senti o grupo muito forte, eu comentei quando o Luan chegou também, que eu me surpreendi com a força do grupo, o quanto o grupo era unido, então eu acho que isso é muito importante, e tendo um grupo unido em prol do clube, sempre é muito importante, então eu me admirei, e não vejo a hora de poder estar junto com esse grupo e fortalecer da melhor forma possível o grupo. Torcida do Fluminense, eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, é um sonho para mim poder estar jogando o Fluminense, esse clube gigante do futebol brasileiro, eu tenho vários amigos que torcem o Fluminense, então eu não vejo a hora de poder estar em campo, poder demonstrar o meu trabalho, poder conquistar o carinho de vocês, espero que vocês me deem o apoio, e nós possamos conquistar grandes objetivos juntos. Valeu!